É melhor sair daí! E aí? E aí? E aí? Deixa eu ver por que que eu estou indo com nó Diga que a vitória está lá Lambida Agora não deixe uma lua dessa Caralho aí É bonito Hum Não Não Eu sou só vadigo Não Eu sou louco Não Ei você aí Quer uma carona para o inferno? É isso Acabou Olha se o Guilherme que está rindo não está dando um rolezinho de carro Hã? Ele é louco, esse cara é louco Esse cara é louco Por que o Henrique faz assim? O Henrique faz assim? O Henrique faz assim De treta em treta Menos você Boa noite, família Dá boa noite, Funk, Drizzy E... Boa noite, família Boa noite, Elka Fala aí, galera Fala, galera E aí, vai Tem dinheiro, hein E aí, vai Opa E aí, vai Tudo bem Beleza Vamos comprar uma caixinha Vamos, eu adoro caixinhas Eu adoro Estava falando hoje mesmo com Bob Então, Drizzy, então, Drizzy Compra, Drizzy Compra, 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 compra Só pede dinheiro, só Não fala um eu te amo Não vai, não vai raçá-la Ainda viram as coisas de ponto cabeça, velho Caralho É assim que se mama Eu sempre quero Eu sempre mamou bem E aí, quem vai comprar umas plaquinhas pra nós Humilde Vem, Funk, compra umas plaquinhas, show Humilde Se eu comprar o EV, na real Não, Funk Caralho, tô golfando ao vivo Ai, lindo demais Esperar os caras comprar mais plaquinhas Os caras não compram, Madrizzy Tá lá em Nainia Eu não gosto de vocês, velho Ô, seus arruaceiros Seus arruabado Aruabado Dropei aqui, ó Não me enche mais o saco, velho Dinheiro vivo Eu vou dirigir Dinheiro vivo Dinheiro vivo Não deu ainda, mano Falta Ô, alguém, mano Pega na mão dessa pessoa, velho Pelo amor de Deus Funk já pegou Ele tá me levando Venha, tesouro Não se junte com essa gentalha Ok Espero que eu Vou de carona Vai embora Que esse carro parece um louco Mandei pra casadinha 30 segundos, velho Vai pra cima deles Vai Vai pra cima deles, funk Nossa, ainda tô golfando Deixa eu vomitar no seu peito Eu armazeno, filho, o seu golfo aqui por um mês Ah, pegou o caminhão Um fã de aliado assim Não, não, ele tá lá, ele tá lá, ele é louco Ele não sabe dirigir, não sabe dirigir, não sabe dirigir, não Vai, 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 vai Derrubei um, derrubei um no caminhão Caralho Para de correr, ô filho, satanás Não para, não para Os caras tudo cagadinhos Trepem treta Vamos na bosta Vai, 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 vai Pega eles, pega eles Espera aí Pega Calma, já sei onde eles estão, eles estão aqui Vai, Drizze Pega um, pega um, pega um busão aí, mano Pega Ó, pediu o caixa, pediu o caixa deles na esquerda Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ele vai morrer, vai morrer, velho Ah, é o Drizzy que tá aqui. Ah, os castros? Mano, é preciso de novo, velho. Derrubei um aqui, já finalizei. Ah, é os menininhos, que dó, velho. Eu derrubei dois, mano, derrubei dois. Só tem um, só tem um, só tem um. Tá sem shield, tá na merda, tá na merda. Ajuda! Obrigado! MP5, deusa! Olha, Drizzy, caixa aqui atrás. Viu, Patife? A gente não precisa deles. Não precisa, não precisa, foda-se, foda-se, foda-se! Nice, caralho, foi nice, foi nice. Tadinho, eu matei um menininho que ele falou, Ai, eles me mataram aqui, meu! Coitado. Fiquei com dó, fiquei com dó. Coitado do menino. Mas é bom que já aprende que na vida não tem espaço pra molecagem, não. Tem que estar ligado o tempo inteiro. Ligado nas crianças e também nos maluqueiros. Eu vou, gente. Bate! Nossa, tem uma logite. Eu vou ser a motorista. Ai, os caras estão aqui, meu! Alguém salva! Ajuda aqui! Ô, dá um dinheiro aí. Canaquinho. Dá dó, dá dó. Você vai na fura em cima dos moleques e o moleque fala, Ah, meu! Me mataram aqui! Cheguei, rapaziada! Cadê? Acho que você chegou um pouco atrasado. É... Ele mesmo. Esse é o cara. Vocês estão muito ligeiros. É, olha aí, olha aí. Olha a Lady Knight lá. Eu vou ser a motorista. Viih Tube não cuspa no meu gato, por favor. Calma, caralho! Eu tô rico! Eu tô rico! O cara botaram a Viih Tube numa casa isolada justamente pra ela não correr risco de cuspir no gato de ninguém, mano. Ela foi... Isolada. São domiciliais isso daí, né? Pega eu, pega eu deles. Não é a Big Brother, né? Ela tá presa. Ô, na moral. Eu quero pegar a bolsa do trem, mano. Será que eu mereço? Qual foi a bolsa? Pra quem não tava na live do Frank, os caras ganharam três seguidas. Pega esse baúzão, pega esse baúzão. Pega esse baúzão. Obrigado pela informação. Não, aí, ó. Tem um mais um, tem mais um. Os bagulhos saem girando que nem doido, mano. Bora na Cassandra? Vamos na Cassandra, Lupa. Ai! Vai explodir o galo, caralho. Uau! É Lucas! Cheguei. Vai explodir. Me respeitando. E todo mundo. Pega eu, pega eu. Pega eu, pega eu. Vem. Nossa! Onde tá Cassandra? Meu Deus. Cara, o que a gente tá fazendo essa partida? Eu não sei, velho. Eu tô abandonado aqui, mano. Igual uma criança. Largada pelos pais. Vem, peraí, vem. Cabinho, mano. Vamos começar nossa vida aqui, o Frank. Ó, Rick, dá tempo. Não, vai dar tempo, vai dar tempo. Nós vamos caçar esses caras. Pega o bobo. Pega o bobo. Caçado. Entendiou. Ih, caiu pra mim. Haha! Uau! Que foi, Bunny? Vem cá. E aí, Patife? Qual vai ser? Vai chupar o velan dele. Ah, meu querido. Se você ir nesse helicóptero aí, eu faço os dois. Eu até dou uma mordidinha na cabeçota. Tem. Ei, ei. Carona. Vocês querem ir? Caralho, que porra é aquela? Tem um escudo voando? Tem. Easter Egg. Tem um escudo voando? Entendido. Não vem pra adquirir. Boa. Deixa a carona. Os caras ainda vão chegar antes de mim na caixa. velos later com minha caixa. É. Num golo. Com cara. O poga champ de hoje é o golese, né? Isso é muito legal. É, muito legal o poga champ. Poga chair. Até que horas não é uma live hoje? Seis e ônibus. Seis e ônibus. Vamos só ver o negócio. Começando um barredutora de radares. Sábado de sol, os inimigos estão todos impremenidos. Calma, Lucas, não beija ninguém. Ai, desculpe, desculpe. Vamos, amor. Só aí você. Eu, eu, eu. Cadê, cadê, cadê? Cadê o... Eu, 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 eu. Seis dias. Seis... Ninguém tem um vantola, pai. Ó, os caras tudo na rua, pai. Ih, eles tão brigando, hein? Quem tá brigando? No shield, no shield, no vida. Ataque de dispersão, inimigo iminente. Ai, ai, ai. Tomei, tomei. Esse cara aí me judiou, Lucas, também. Ó, pulou, pulou um... Roubaram o helicóptero, nem ferraram! Volta aqui, desgraça! Fila da mãe, fugiu, velho. Miraram de trás, miraram de trás. Desgrama, ele só foi pra roubar... Ó, da loja, da loja, da loja. Tá aqui, ó, na janela do segundo andar. Quebrei o shield, deitei, vou finalizar. Tá aqui, ó. Hum, o amigo dele tá lá... Tá nele, tá nele, mano. No ping roxo, mesmo. Ele tá lá em cima? Sim, aqui, ó. Tomei uma snipada no ar, velho. Me salva alguém, pelo amor de Deus. Tem três aqui, viu, Drizzy? Tem três aqui. E alguém vai subir comigo, então? Quem vai ser o bichão? Ah, ninguém vai me saudar mesmo? Tá bom. Tá bom. Derrubou, derrubei um. Ah, um paraquedas atrás de mim. Tem! Tem! Não me vê! Tem! Tem um cara atrás de mim, Funk! Alvo derrubado! Lucas! Peraí, eu só tô vendo se era. Jogando aí, Drizzy. Ninguém! King! King Verge tem um look. Cuidado, bebé! King Kong. Ô, eu nem vi esse bagulho do Godzilla e o King Kong aí ainda. Nossa, muito foda, muito foda. Adoro ver. Bichinho... De computador brigando é minha religião, velho. Nossa, maravilhoso aquela... Guilherme, guitarras. Deixei dinheiro ali, dá pra comprar dois vant aí. Ou um vant e cinco quilos de fico isolantezinha, brinca. Ok. Mais opções de ponto no canal? É algo pra... Tá na minha lista de fazer isso, com certeza. Vou fazer agora. Não vou fazer agora. Mate, porra. Poker. Lembra da Marília? Olha lá. Marília Gabriel... Marília Gabriel... Marília Gabriel... É uma banu... Loirama Gabriel... Vamo na azul ali, vamo na azul. Eu gosto de azul. Eu gosto de azul. Pulou, pulou, pulou. Vai, vai, vai. Tomou, hein. Tomou das baninhas. Tomou das baninhas. Eu tô indo na azul. Eu vou com você. Calma a mão. Nossa! Você eliminou logo procurando. Bom trabalho. Eita porra. Tem cara entre nós, hein. Tem cara entre nós. Aqui, ó. É o Papai Noel? Tá entre nós? Ai... Ele falou, ele falou. Ele falou, ele falou. Dropou aqui, ó. Ah, eu vou avistar. 242 metros. Nossa, mas jogar de cara tá triste, hein, velho. Ah, tá triste. Mano, o bagulho é macacão, velho. Eu tô team King Kong. O quê? Mas o King Kong é o vilão. O King Kong é o vilão, não é? Não, porra. Tá errado isso aí. Não, porra. Quero que não, porra. O Godzilla é herói. Que Godzilla é herói, velho? Rapaziada, rapaziada. Tô indo, tô indo nessa. O bicho é um largado. Lucas, tão atirando em você, meu. Sim, eu tô indo nessa. De onde? De onde? Ai, miraram em mim também. Em cima do prédio, aí mesmo. Derrubado em cima do prédio ali e finalizado. Trouxa. Dá mais a cara. Vai, burro. Vai, burro. Ai, outro no prédio. Nossa, é dois no prédio. Ai. Tô salvo. Mas muito na merda. Yes, oh my god. O jogo é realmente muito bom. Dos melhores de todos os tempos. Se fosse bom, seria melhor ainda. Se você está assistindo esse vídeo até aqui, é porque você tá gostando. Fica calmo que ainda tem muita coisa pra acontecer. O final dessa partida foi ainda melhor. Só que é o seguinte. Se você gosta de assistir gameplay, de ver a gente conversando, de ver a gente zoando, mano, você tem que entrar porque esse vídeo foi retirado da minha twitch.tv barra patife. Eu tô em live todos os dias a partir das 17 horas, tá? E vai rolar campeonato de CS, tá rolando muito código, o bagulho tá louco. Então se você gostou, se você quer conhecer uma galera legal, o meu chat é super maneiro, a galera é super receptiva, tem emoticons muito bonitos. Enfim, mano, a live está irada. Então não perde, twitch.tv barra patife todos os dias a partir das 17 horas. Eu espero vocês lá. Tamo junto. Um beijo. É nóis. Tchau. Eu tô vesgo, tô vesgo. Os caras aqui do prédio estão aqui no prédio ainda? Do prédio da frente? Esse aí, João. As minas de SP fudendo é tudo foda. Oxi. Tá vendo? Entendido. Tem dois aqui nesse prédio, viu, Dreze. Que? Pertuba, pertuba, pertuba eles, pertuba. Nossa, o cara matou os dois sozinho. Pô, mas deixa um pouco, deixa um pouco aí. Ó, gulag, gulag, gulag. Que desnecessário. Cadê as skins? Ele é desnecessário. Ai! Ai, ai, ai. Ai, 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 tem mais um no outro prédio, manito. Pinga, pinga. Opa, mais um. Ali, ali, ali ó, ali ó, mano. Outra espada. Tomei uma snipepads, alguém consegue vir? Não, pelo amor de Deus, socorro. Tem esquadrão, tem esquadrão. Alvo da caçada aí. Qua? Deitei uno, deitei uno. Estão muertos, mano. Estava onde, Patife? Sim, mano. É, o do prédio me derrubou, o do meu prédio... Tem dois, tem. O meu prédio e o do prédio do lado. O do prédio do lado já foi. Agora o do meu prédio. O Patife morreu agora. Eu tô indo me matar, tá? Me matando porque eu tô com incêndio no gulag. Ele tirou? Olha a faceta, hein, mano. Ah, não. Tá bem na cantola aqui, ó. Bem no larinja. Deitadinho. Lucas pegou... Ah, o maluco pulou? Que porra é essa? O maluco pulou na hora que eu cheguei, mano. Povarde. O que é isso? O que é isso? Saiu de carro, mano. Mas o que é isso aqui? Eu perdi, pessoal. Ai, que pessoa... Nossa, eu tô tomando um baile funk desse cara aqui, rapaz. Tá vindo aqui. Qual é isso? Ah, vem comendo, cara. Ele tá muito perto. Guizica do cara. Ele ficou muito low. Guizica. Ele deslizou e tava na altura do meu joelho. Gente, o King Kong é maneiro. Ah, meu brodinho. Mas o Godzilla, ele é tirar raios. É isso. Eu vi até uma cena que até, tipo assim... Isso é tão... Isso é tão absurdo que os caras fizeram uma cena já no trailer do King Kong absorvendo os raios do Godzilla com uma antena e batendo no Godzilla. Tropa do gorila. Mas não dá. Tropão do goleirão. O Godzilla... Vocês mataram o cara no meu prédio lá? Ia ser... Ué, tá pegando... Nossa! Nossa! Eu sou muito segredo, né, mano? Ai, se eu te prego. Ué, eu não sei onde eu morri. Aqui, ó. Nesse prédio do Ping Larinja aí mesmo. Ai, se eu te prego. O Godf... Cadê o cara aí, rapaziada? Fugiu? Tá aqui no outro prédio. Marcando o ponto. O Jeff, deixa pra lá. É um carro, carro. Nossa, que delícia. Tá vindo pra lojinha do Patif. Oh, não! Oh, meu! Nossa, é o mesmo cara. What? Não, só? Cara, eu tô passinho agora. É, é o mesmo cara que tava em cima do prédio que eu botei no R3. Eu fui a pouco. Todo bobo. Oh, não! Oh, não! Oh, não! Oh, não! Pô, a minha kryptonita desse jogo é os cara no... Dá um jeito nele! Contra a parede, mano. Não enxergo nada, velho. Eu já não enxergo nada normalmente. Cara, pô, ele tá onde foi? Você é o mó cego, velho. Véio cego do caralho, mano. Ô, velho. Esse sou eu, filho. Ó os burro em downtown. Vai, burro. Ô, burro. Ó, tô vendo já aqui, ó. Ei, burro. Ô, burro. Atravessa, vai. Vamos atravessar. Dá uma mão dada. Ele entrou aqui nessa porta. Ah, sim. Vocês sabem. Agora vamos lançar a Onesta, tá? Essa Onesta. Eles vão brigar. Talvez um dos dois ganhe a briga, mas o negócio é que eles vão virar amigo no final pra vencer algum Kaizo muito pior. E olha o cara aqui, olha o cara aqui. Algum monstro muito mais do mal, assim. Vai aparecer tipo um monstro gigante voando e fazendo coisas incríveis. E tanto o King Kong quanto o Godzilla destruidão a esse monstro. Porque... Cuida dele. Lucas. Ai, não. Nem fodendo. Não, 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 não. Os caras vindo pra vocês, mano. Não. Nem fodendo que esse cara voltou, velho. Ô, o cara voltou, mano. O tal do Guga. Na zona de radar. Oaaaah! Oaaaah! Pegou? Ô, dá a cover aqui, ô Driggs. Deita aí, deita aí, deita aí lá. O Larinja. Ponto, marcado. Nossa, vou me ferrar, cara. Sabia. Amigona, feite-me. Eu levanto o frango. Não tenho dinheiro. Necessito de tu. Necessito de tu. O meninão tá vivo. Eu tô vivão, tô vivão. Onde que é esse cara aqui dentro, mano? Aqui dentro. Aqui dentro da cidade. Nem fudendo, nem sabia que tinha. Welcome, my friend. Que chique. Welcome to gulag. Que puta, meu. Guilherme, guitar hero, como está a situação? Lucas, consegue. Nossa, estou vendo. Tá uma fulgada. Aldo da caçada derrubado. Muito bem. Se matar esse cara é humilde pra caralho, vai. Oh, não. Não, 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 não. O cara tava me esperando no meu loot. Tem dois para fazer. Não, 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 não. Acabei de levantar alguém deles na loja. Sim. Eu já derrubei um lá, derrubei um lá e já finalizei ele. Que fofinho, cara. É, me fudi. Nossa, você se fudeu com 14 mil. Devia ter esperado ficar pobre, velho. Drizzy, compro o parque. Vamos primeiro. Ah, não, sou o gulag. Cara, o cara tava me esperando no meu loja. Isso foi muito fofo, velho. Puta, cara, fofo. Atrás, pra ti. Ah, é gulag. Aqui, ó. Ó, acelerou, acelerou a queda, acelerou a queda. Ele quer cair por aqui. Drizzy, quando você quiser, nós vai. Vai, então. Ah, são três, são três. Nossa, mano, mas é cheio de pombo, velho. Cheiro de pombo? Drizzy, tem bolsa de placa aqui. E ó, o gaisão, o gaisão, o gaisão. Você ia atirar de pistola. O gaisão. Tomando gulag, nem vi, mano. Ai, que susto, Lucas. Tem caixa? Não. Acabou de cair. Opa! Now heavy, box. Você pediu, nós te deu. Tem duas caixas. Meu. Mano, vai chover gulag na caixa, hein, Fink? Já choveu, já choveu. Ó, mais um. Movimento. Vamos que eu tô levando o guarda-chuva. Ai, ai, ai. Pegou, pegou? Pegou. Se cair, você não para cá. É do zero, é do zero. É o certo. É o certo, pelo certo. Nossa! Vou de carona. Vou de carona, Bieto. É o de carona, Bieto. Nossa, na janeleta. Nossa, tomou logo um colaterão, me pôr no tomão. Ai, mais um, mais um. Só tem mais um, só tem mais um. É, eu fiz bagunça lá com esses velhos. Não, não. Vem, Lucas. Vem, Lucas. Vem, Lucas. Vem, que eu te levanto. Vem, que eu te levanto. Fica aí. Ai, eles estão chovendo bomba, Lucas. Calma, Lucas. Calma. Calma, Lucas. Calma, calma. Vamos revidar. Tudo morto. Goste, 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 que é outra. Tem um cara aqui no verde, no verde. Esse eu gosto, hein? Esse cara é bom. No verde. Quem quebrou o vidro? Eu. Mano, tem muito loot aqui, ó. Se alguém não tiver munição... Carro na rua, carro na rua, carro na rua. Parou. Entrou nessa casa aqui. Entrou na casa lá. Um de vida. Um de vida. Literalmente um de vida. Não estava não. Eu acertei dois hit. Mentira só. Mentira só. É um de hit do Drizzy. Tem que ser um de hit do Drizzy. Entrou a gente no laringe, eu acho, aí, Patif. Não sei, cara. Não sei. Estou de dead silence e não vejo ninguém. Nesse prédio que eu estou está limpo. Limpo. Não está não, não está não, Drizzy. Não está não. Eu acho que é outro squad que não está, mano. Outro squad que chegou agora para pegar ele. É isso mesmo, Lucas. Ai, socorro. Inimigo avistado. O cara saiu de lá. Meu Deus. Ai, não. Tem mais, tem mais, tem mais. Tem mais, tem mais, tem mais. Cássico. Help. Nova zona segura localizada. Não, 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 não. Comigo, não sei. Remove your face. Remove your face. Eu acho que eu peguei, Luzga. Oh, thank you. Esse squad é minha, nossa. Eles têm placa. Mano, eu dei tem um cara no gás que ainda... Ele não está morto, mano. Salve, nerds. Nove inimigos ainda em atividade. Nossa, eu vou subir na torre do bombeirão. Bombeiro? Tem cara no bombeiro, hein. Tá tudo bem. Já está bom. Vamos indo, vamos indo. Na esquerda aqui tem, tá? Funk, tem cara ali, ó. Na direita também. Tá na merda, tá na merda, tá na merda. Equipe eliminada. Ele está subindo o muro. Ai, ninguém me avisou. Ó, o caminhão. Tá bugado? Não, 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 não. Tá bugado, não. Pra zona segura. Agora. Oh, não. Pode, caminhão. Pode, caminhão. Arregaça o caminhão. Ele está colado no caminhão ali. Sai. Estou tomando da esquerda. Estou pingando até. Ai, ai, tem um squad ali onde está. Ele pulou aqui na minha frente, Lucas. Aqui embaixo. Ai, eu estou suco. Sai. Ué, morreu. Sumiu. Contato. Sumiu. Deitei um. Deitei um sniper ali, ó. No ping. Ping, ping, ping. Está no ping, está no ping. No ping roxo, ping roxo, ping roxo. Tem um amigo dele ali. Ó, o amigo dele está aqui, ó. O amigo dele derrubado também. Ai, um tiro no ombro e mata. Ah, um tiro no ombro e mata. Um tiro no ombro e mata. Nooo. Ganhamos uma zonita. Caralho. Nossa, velho. Nossa, velho. Vai tomando o pick Scorpius. Cara, foi mais difícil fazer meme nessa partida do que ganhar, pelo jeito, hein?